Começando aqui mais um Billion News Notícias em apenas 3 minutos, tá de saco cheio de vídeo longo na internet? Se inscreve agora no canal, vídeos em apenas 3 minutos ao Billion News. Hoje a gente vai falar sobre as últimas novidades da Aoi. Quais são as últimas novidades? Aoi abriu programa de demissão voluntária para demitir aí 2 mil funcionários. Fabrício, mas se a Aoi está se reestruturando, fala em crescer a rede de fibra, por que ela está mandando embora 2 mil funcionários? Justamente porque ela está se reestruturando, ela precisa cortar gastos e mais do que isso, ela vai se livrar de vários ativos, ou seja, não vai precisar de grande parte aí da sua mão de obra, como por exemplo, a Aoi Móvel, que deve ser vendida, aí a gente já vai falar sobre isso. Qual que é a outra novidade? A Aoi não ficou para trás, está acompanhando a Vivo, está acompanhando a Claro, está acompanhando a TIM que está testando 5G lá em Florianópolis e agora a Aoi também está montando sua rede 5G em Brasília, que deve ocupar 80% da cidade de Brasília. Qual que é o lado negativo disso? Somente um aparelho celular, um único aparelho celular, que é um tipo de Motorola que está compatível com a rede 5G. Inclusive a Aoi está oferecendo, vendendo esse aparelho aí por algo próximo de 5 mil reais em 12 vezes. Mas qual que é a grande novidade que a gente tem para falar hoje? Vários players que estão interessados em comprar aí parte da Aoi, partes da Aoi, porque a Aoi vai sendo totalmente fatiada, estão ensaiando jogadas de pôquer para adquirir os ativos da Aoi. Fabrício, como assim? Quem joga pôquer ou até mesmo truco sabe do que eu estou falando. Então como que os players devem se preparar para os leilões, né? Leilão das antenas, leilão de satélite, leilão da Aoi móvel. Eles devem blefar. Alguns players devem demonstrar interesse por alguns ativos na última hora, ou seja, aos 45 segundos do tempo, justamente para não criar grandes alares. Outros players devem oferecer a quantia, a oferta muito abaixo do que tem dinheiro para pagar, justamente para se vier alguém e cobrir aquela oferta, eles conseguem cobrir de novo. Até mesmo a parte de telefonia móvel deve acontecer algo parecido. Todo mundo sabe que tem preferência ali, o consórcio formado por Team Claro e Vivo, né? Telefônica Vivo. Porém, pode ser ainda que surja um novo player cobrindo a oferta. Mas esses três players têm preferência para dar o último lance, né? Para cobrir a oferta. Inclusive, eles já fizeram um fatiamento ali, né? Hipotético, claro, porque eles ainda não compraram a Aoi, para ver quem vai ficar com quantos clientes. Justamente para o CAD ou para a Anatel não barrarem essa venda da Aoi para Team Claro e Vivo. Ah, deixa eu falar outra coisa. Manda aqui, ó. Quer ganhar uma camiseta aqui da nossa coleção, primeira coleção de financewear do mundo? Como que faz para eu ganhar essa camiseta, Fabrício? Você pode ir no nosso site, umbilhão.com.br ou se inscrever aqui no canal. Toda semana a gente está distribuindo. Deixa eu te falar outra coisa para você. Você quer saber em quanto tempo você vai ter o seu primeiro milhão de reais? Ah, é possível, ué? Só mirar a câmera do seu celular aqui, ó, nesse QR Code. Ou aqui embaixo tem o link para a nossa planilha milionária. Deixa aqui nos comentários. O que você está fazendo com as suas ações da Aoi? Você mantém as suas ações da Aoi aí na sua carteira? Não mantém? Outra pergunta que eu quero te fazer. Você está dentro de uma estratégia ali segura de investimentos com a Aoi? Quantos por cento você tem na sua carteira? É prudente ou você está brincando de pôquer com as ações da Aoi? Não sei. Deixa aqui nos comentários. Tchau! Tchau! Tchau!